O medo na vida profissional, assim como também na vida pessoal, ele tem que ser usado da forma correta. Como é que eu posso usar o medo ao meu favor? Galera, a função dele é preservar a nossa vida. Desde bebês nós temos medo, nós temos medos irracionais. Quando nós pesamos na dose, esse medo nos paralisa e muitas vezes causa problema. E na vida profissional não é diferente. Esse medo nos trava, esse medo permite ou não permite, de certa forma, que você avance, que você busque novos ares, que você suba de nível e atravesse para outros patamares. Qual os seus medos profissionais? Será que você arrisca como você deveria arriscar? Eu tenho encontrado pessoas que têm talentos incríveis, só que essas pessoas excedem nos medos. E sabe o que acaba acontecendo? Elas não ousam. Elas não fazem mais do que deveriam. Elas se contentam com um pouco como, por exemplo, uma gaiola. A gaiola é onde as certezas habitam. E todo dia alguém vai lá te colocar um pouco de água, colocar um pouquinho de ração. E pelo comodismo, engessado pela capa do medo, você acaba achando que aquilo ali é o suficiente para você. E às vezes você tem muito mais talento do que as pessoas que te coordenam, te dirigem. Só que a gente não vai aqui falar de comparações. A nossa ideia é olhar para dentro de si e perceber que nós podemos muito. E que além de poder muito, nós sempre podemos e poderemos muito mais do que a nossa realidade atual nos permite. Qual as suas limitações? Quais os seus medos profissionais? Você tem medo de arriscar? De assumir novos desafios?